Vocês já pararam para pensar que uma palavra que você disse pode ter mudado o dia ou até a vida de uma pessoa? O que eu quero dizer é que o jeito que você trata alguém possa fazer com que a pessoa se sinta feliz, respeitado, valorizado, mas ao mesmo tempo, se você não tratá-la tão bem, possa fazer com que ela se sinta desvalorizado, desrespeitado, não tão feliz e até possa fazê-la achar que você não liga para os sentimentos dela. E sabe, todos temos sentimentos. Uns demonstram mais, outros demonstram menos, mas todos temos. E eles podem mudar de acordo com como nos relacionamos. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Oi, tudo bem? Meu nome é Larissa e o meu TED Talks é sobre o quanto pequenas atitudes podem ter grande importância. Eu vou dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu na minha vida. Um dia eu fui numa loja e eu fui falar com uma atendente e comecei uma frase simples. Bom dia, tudo bem. Bem comum, né? Mas parecia que para ela não. Quando eu disse isso, ela ficou surpresa e feliz ao mesmo tempo. Eu não entendi muito bem. Mas depois ela me disse que nem todo mundo cumprimentava ela. Muitas pessoas eram secas ou iam apenas direto para o ponto, falavam o que queriam. Nem olhavam nos olhos direito. Isso me deixou surpresa. Sabe, como as pessoas podem esquecer algo tão básico que pode fazer tanta diferença para uma pessoa? Ela se surpreendeu com o meu tudo bem? Então, apenas o básico para ela foi diferente do normal. Mas se você for olhar para a sociedade hoje em dia, isso é verdade. Quantas vezes, quando você anda na rua, você vê pessoas que não cumprimentam os outros direitos, não olham nos olhos umas das outras quando se comunicam, não pedem desculpa, ou até quando esbarram em alguém, não falam com licença, são secas. E sabem? São coisas tão simples que fazem tanta diferença no dia a dia de uma pessoa. Mas, ultimamente, isso está cada vez sendo usado cada vez menos. Com tanta tecnologia agora na sociedade, as pessoas estão cada vez esquecendo mais dessas coisas tão simples. E a tecnologia realmente afeta a humanidade e a comunicação entre elas. E essa questão sobre tecnologia e o quanto ela afeta me fez lembrar de um filme que eu acho que vocês já devem ter visto. Olha, eu gosto muito desse filme e tem uma cena em específico que me fez parar para pensar. Eu vou mostrar aqui o trechinho para vocês. Bom, essa cena me fez parar para pensar. E eu me perguntei, se as pessoas continuarem no seu próprio mundo, olhando apenas para a tela do celular, tela do tablet, computador, será que se elas continuarem assim, não ficaríamos assim no futuro? Mas tem uma maneira de evitar isso. Se a gente, quando for conversar umas com as outras, lembrar dessas coisas tão pequenas, como olhar nos olhos umas das outras, perguntar como é que está o dia delas, falar tudo bem... E aquelas cinco palavrinhas que eu acho que vocês já ouviram falar dos seus pais quando eram menores e que realmente fazem diferença. Como, por favor, obrigada, com licença, desculpa, e muitas outras, realmente fazem a diferença. E se a gente continuasse a fazer essas pequenas coisas, as pessoas se comunicariam melhor. As pessoas seriam mais amigáveis, mais amorosas umas com as outras, porque isso não seria o amor ao próximo. E é por isso que eu quis falar isso com vocês, para que vocês parem para pensar das pequenas coisas que fazem muita diferença. Eu tento sempre lembrar de tudo isso ser o mais amigável possível. Eu, às vezes, falho, mas eu acho que a vida é cheia de lições. E se cada vez tentássemos o nosso melhor, seremos pessoas melhores. E assim, tornando o mundo um lugar melhor. Muito obrigada. Obrigada.